A verdade é o Diden Goku, as coisas do Soliver, ele é meu irmão do SA né, lembra do Soliver? Essa aqui é a versão do Goku né, ele não tem articulação, é a versão normal dele, essa versão aqui, ele já teve, acho que deve ter versão Funk Pop, nessa coleção acho que não tem o Mike, teve, ele foi renançado, mas atualmente, uma coleção atual da Pixar, da Disney, ele e acho que o Mike, não sei, teve também uma outra coleção também que eu já vi, não ele não, o Minto, não ele, ele é monstro né, é, os alunos dele, que é atrás dele né, o Mike, o Mike é o nome dele, não, o Soliver, ele é um franço do Funko né, e também o McDonald's é um franço do SA né, ele também no filme Ele andou a Boo, e ele tem um filme Universidade Monstros, que conta a origem dele, não, a origem, como ele se tornou o maior, como ele começou né, que ele é um, como ele se tornou o maior, como ele começou né, que ele é um excesso, que ele é um filme do Shimizu, que eu achava que era uma sequência, mas não é uma sequência, é uma, é um peagle, é um filme, que se passa antes, então é isso galera, tchau!